É, tentando a jogada lá pelo lado direito com o Henrique, o cruzamento feriu o Marloni pro lugar do Malco. O Corinthians teria reposto os jogadores perdidos e vem trabalhando bem com o Rodriguinho. Tentou partir, bateu pro gol, bateu pra fora, linha de fundo, tiro de meta. A posição foi boa? Foi boa, foi boa. Vai ter que trabalhar pra colocar esses jogadores em condições de fazer aquilo, se for a intenção do Tite. Dentro da área, o Elias. Chegou o Luca. O toque de primeira do Elias. A bola foi embora pela linha de fundo. Uma das novas estrelas do elenco da Globo, a totalmente demais Marina Rui Barbosa, vai estar daqui a pouco. Não, isso ele tava jogando. Ele foi o goleador. Vem embora o time do Corinthians, Rodriguinho tocou pro Romero, Romero recebeu pela direita, faz o cruzamento. A bola vai chegar do Luca, ele pode até bater de primeira. Foi o que ele fez, mas errou o alvo. E não dá nem pra condenar. A bola vinha bem pra bater de primeira. Ah, se ele domina, mas se ele domina, o cara podia chegar e tomar dele. É mais ou menos o que ele tá dizendo. Do jeito que ela veio, ó. Ela veio boa pra bater de primeira, não veio não? A jogada era essa, ele só não teve a felicidade na conclusão. E o Luca não decepciona. Tocou pro Danilo. O cara tocou no chão, sobrou pro Felipe. Felipe também é tentando, e o juiz marca a pênalti. Marca o juiz, penalidade máxima em cima do Iago. Me pareceu, na disputa de bola, o juiz é precipitado do que qualquer outra coisa. O cartão amarelo foi pro Danilhão, mas quem fez a falta foi o Heitor. O Danilhão reclamou, tomou o amarelo pela falta. Isso aí é pênalti, Gaciba. Isso é pênalti, né? O jogador não percebe que o atleta do Corinthians vai lá, tira a bola, e a intenção dele é chutar a bola, só que a intenção não entra na modalidade pra marcar ou não a falta. Primeiro gol do Corinthians no Campeonato Paulista. Ele vai bater o pênalti de pé direito. Partiu o Rodriguinho, bateu, pra fora! Jogou no canto esquerdo, o Bruno Valero foi pro canto certo. E todo mundo vem dar aquela força pro Rodriguinho. Tinha a impressão que ela foi muito pra fora, viu? Esse ângulo vai mostrar. É, foi um tantinho pra fora. Aqui na Cicaba, partiu o Aloysio, bateu, bola pra dentro do área, o toque de cabeça! O Bandeira marcou o impedimento no rebote. Teve uma primeira cabeçada, o Cássio fez uma grande defesa, e no rebote, o Heitor chegou, tá dizendo que não tava impedido, mas o Bandeirinha, o Miguel Ribeiro da Costa, marcou a posição irregular. Aí, normal! Então, Gaciba. Esse não parece um bando de zebra correndo, né? Fica difícil a questão de observar o uniforme, mas pra mim, o assistente mandou muito bem. Levar a defesa do Corinthians pro fundo, a bola dentro da área, tentou o Rodrigo, fez o chute cruzado, e o Cássio repate e manda pra escanteio. Usa bem o corpo, camisa nova, o Rodrigo Silva. Ele dá um... ele gira, bate no gol, dá trabalho pra zagueira, ó. E o fato de segurar a bola faz com que a defesa possa respirar. Ela analisou bem o lance. Bem a cobrança de escanteio, bola pra dentro da área! Aí, um toque perigoso, deu um susto. Essa levantou o torcedor do 15, e deu aquele frio no do Corinthians. Vai encontrando uma alternativa pra chegar ao gol com perigo no gol do Cássio, que é o jogo aéreo, tem jogadores altos e um gol com bom tempo de bola. O Adriano vem aí no time do 15, Abel. Com a camisa 15, ele é médio volante, e já está saindo 10, Aluísio. O Tite fez agora há pouco a primeira substituição. Deceu ter havido essa pancada toda do Marloni em cima do Adriano. Lançamento pro goleiro correr, ele vai chegar, o goleiro Thaís. Bom lance, driblou bem o Diney, fez o cruzamento, bola pelo chão! Esticou a perna pra fazer o corte e o filho. A continuidade. Agora o Corinthians vem com o Rodriguinho, o Romero ficou impedido. O Elia chegou em posição legal. Aí o Romero bateu pro gol! Gol! Romero, gol do Corinthians! Com quase 47 minutos, desafoga o torcedor. O lançamento foi feito... O Romero tava impedido. O Elia chegou, disputou a jogada com o goleiro. A pergunta... São duas perguntas pro castigo. A primeira, o Elia está em posição legal? A segunda, o Romero, que tava impedido, participa na sequência da dividida entre o goleiro Bruno e o Elias. Aí é o tal do segundo lance. É gol legal, Gaciba? Foram três perguntas. Primeiro, o Elias vem de trás. Vem em posição...